Anota aí ô filha da puta, DJ menor ML menor, louco de xereca, louco de xereca Pega no cipó fica a vontade pra sentar, só tome cuidado pra tu não se machucar Mas o cacique acordou hoje e ficou muito tarado Porque ele encontrou a morena do cu raspado, então ela bateu pra mim, agora eu vou falar pra tu O cacique quer saber quem raspou o cabelo do cu Tem raspou o cabelo do cu Vem, 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 com cozinha e com xoxota Vem, 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 com cozinha e com xoxota Se entra na oca o índio mete a piroca Se entra na oca o índio mete a piroca Toma a tome de gostosa, toma a tome de gostosa Toma a piroca no cu, toma a piroca na xota Toma a tome de gostosa, toma a tome de gostosa Toma a tome de gostosa, toma a piroca no cu, toma a piroca na xota Seu da capa, seu da capa, seu da capa, seu da capa Undo cap Se seguindo pra mim, rico de 4, modeno de ti Se seguindo pra mim, rico de 4, modeno de ti Se seguindo pra mim, rico de 4, modeno de ti Rinta de 4, rinta de 4, rinta de 4 Rinta de 4, rinta de 4, rinta de 4 Anota aí ô filho da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca Caralho